Fala galera nerd, beleza, 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 saiu, saiu o trailer de Rei Leão E eu vou gravar aqui pra vocês assistindo o Rei Leão porque Aproveitar que eu tô com essa juba de leão e vou gravar o react do live action do Rei Leão Não vi nada, saiu hoje e eu estou gravando, eu acordei, me levantei do meio da noite E vou gravar esse react porque eu tenho que gravar, eu tenho que ter essa emoção aqui com vocês Eu vou falar logo, eu sou muito fã do Rei Leão, eu assisti várias vezes o desenho Então eu vou parar aqui e vou assistir emocionantemente Vamos ver se vai conseguir me cativar esse react Vamos lá dar o play aqui porque tem que assistir em tela cheia porque é Rei Leão Caramba, os animais estão perfeitos, estão perfeitos Que cenário lindo, é esse cenário Rei Leão É o nosso reino É o mesmo diretor de Mowgli, um dia Vai ser pesado esse filme Caralho Caralho velho Que foda velho Pagou, pagou o filme, pagou, pagou o filme Mil irmão, pagou o live action velho Donald Glove, Seth Rogen Eu estou Eu estou em êxtase Eu estou sem palavras Caramba, eu preciso me recapitular O que é isso Que Meu Deus Meu Deus Eu estou sem palavras Eu estou emocionado Caramba Minha cabeça fez Explodeu, explodeu Explodeu, que trailer emocionante Meu Deus Eles fizeram assim Tipo, olha Toma na cara Que vai ser esse filme E vocês vão amar Primeiro Trailer Por si só Vendeu tudo Vendeu Todo mundo vai se apaixonar Eu estou sem palavras Eu estou Estou emocionado De verdade Porque assim É o que eu esperava Vamos falar um trailer de Rei Leão E não vamos botar essa cena Eles fizeram a melhor cena A melhor trilha sonora Já para cativar Meu irmão Poucos segundos Mas é isso que eu esperava Eu acho que você esperava também Que era isso Que perfeição O melhor momento Para se fazer Rei Leão Então Para mim A minha hype Subiu Rei Leão E Aladdin Está lá em cima Lá em cima Para caralho Provavelmente Vocês vão ver Mais alguma coisa Na CCXP Porque a Disney Vai vir com Dumbo Vai vir com Um monte de coisa Na CCXP E a gente vai estar lá Cobrindo a CCXP Também Vai estar lá Com o Keiner E o Zenon Cobrindo tudo Para vocês O canal Bang Nosso parceiro Vai estar lá Fazendo também A cobertura Então Alagoas Vai estar representado Com o Merda Tatuado E Bang Lá na CCXP Eu quero agradecer Muito a vocês Por ter assistido Esse reaction Eu vou fazer Um outro vídeo Comentando sobre Esse trailer Assim Detalhes Mais coisas Sobre esse filme Eu estou sem palavras Eu estou emocionado De verdade Porque Está lindo É isso que eu esperava Que tivesse No trailer Do Rei Leão E eles Me cativaram E eles fizeram A belíssima Fanservice Caramba Que Que trailer Perfeito Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Dessa reação E que a força esteja com vocês Valeu galera Nerd E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês